Conosco agora a Gianluca Petekoff. Gianluca vem de um fim de semana muito complicado, talvez o seu fim de semana mais difícil de toda essa temporada. Mas mesmo assim, saiu por cima. Faltando duas rodadas, o que significam seis corridas, ele ainda é o líder do campeonato. Apesar de seu grande rival, Arthur Leclerc, ter tido um fim de semana melhor, ele ainda continua atrás do brasileiro Gianluca. Quem cresce agora é o piloto que era, até agora, o terceiro colocado, Oliver Rasmussen, também da equipe Prima. Gianluca, fim de ano está chegando e está mudando esse equilíbrio de forças? Bem-vindo, Gianluca. Obrigado, Lito, por me receber de novo. Esse fim de ano tem mudado um pouco, as últimas etapas foram bem complicadas para a gente, mas a gente sempre procura continuar o trabalho que a gente tem feito desde o início. Principalmente, esse fim de semana em Barcelona foi um dos mais difíceis em termos de ritmo, tanto meu quanto do carro, nas últimas etapas. Desde o começo do fim de semana tem sido... faltando o ritmo, realmente, a gente não estava se achando. Durante a classificação, um pouco para cima e para baixo, classificação 1, muito longe do nosso ritmo. Classificação 2 já foi muito melhor comparada à própria classificação 1, sem fazer muitas grandes mudanças no carro. Então, difícil de entender, mas fechando o fim de semana com o pódio, a gente se mantém na liderança do campeonato para as últimas duas etapas na Itália. O que é um bom momento de estar na frente do campeonato, não é, Jean-Luc? Já que com essa volta aí, com essa segunda onda do Covid, não existe certeza de que as duas próximas rodadas sejam realizadas, não? Isso é verdade. Não sei exatamente qual a possibilidade delas serem anuladas. Acho que, claro, o principal objetivo é dar sequência ao campeonato e como a Fórmula 1 teria que se adaptar, talvez a gente possa ter que fazer algumas mudanças ou correr em outro país ou mudar as datas, mas nesse momento, claro, muito importante estar na frente. Se algum problema surgir, é importante a gente estar garantido em uma posição segura, mas seria bom também fechar o ano forte e garantir o nosso título de uma forma especial. A próxima rodada está programada para o dia 21 de novembro, quer dizer, daqui a três fins de semana ou dois fins de semana livre. Até lá, você acredita que haja uma decisão em que prazo? Porque a decisão do governo, por exemplo, de fechar os portões para a Fórmula 1 e Imola veio em cima da hora. Claro, não estou culpando ninguém. Então, a situação de emergência que aconteceu, mas agora essa emergência já existe. Quando vocês estão esperando uma definição para a realização ou adiamento ou cancelamento do resto do campeonato? Eu acho que o WSK, que é o promotor do campeonato, vai procurar tomar uma decisão em breve. Acho que é importante para as equipes também saberem o quão antes possível. A situação por aqui, por conta da doença, está mudando todos os dias. Eu vi que recentemente teve uma alta, mas, claro, sempre com as medidas de segurança e algumas adaptações, assim como foi no início do nosso campeonato, aliás, no início do ano, que depois adiou os campeonatos. Precisa de um esforço extra fora da pista para a gente dar continuidade à temporada, mas, com certeza, dentro dos próximos dias aí, eles devem dar alguma confirmação e eu espero que a gente possa estar em uma correndo de novo. E como é que isso afeta você, a equipe, o pessoal da equipe, muda a programação? Pelo menos em termos de ansiedade, é claro que isso influencia de alguma forma, né? É importante manter a cabeça no lugar, a gente continuar a nossa preparação, os treinos de simulador, preparação física e mental, claro, da mesma forma como se a imola estivesse confirmada já, isso não muda o jeito que a gente, o nosso approach para o fim de semana de corrida, porque já é daqui três semanas, então, independente da situação, a gente tem que estar preparado. Eu ainda acho que a possibilidade de acontecer é muito maior, a possibilidade deles terem que adiar ou cancelar a corrida, por isso que a gente tem feito tudo o que a gente pode para chegar em imola o mais preparado possível e brigar pela vitória de novo. Agora, então, vamos voltar para Barcelona. Jean, o que é que explica? Você, Leclerc, normalmente os dominadores do campeonato, lá na frente o tempo todo, chegam ao Barcelona, claro, todo mundo esperando uma continuidade dessa luta, só que vocês vão lutar de quinto para trás, de sexto, sétimo. Os carros, pelo que se vê, pelo que se intui, absolutamente iguais, um sabendo de todos o acerto do outro, vocês são os três, você, o Leclerc, o Vaz e o Moussin, são os três da mesma equipe, todo mundo sabe o que todo mundo está usando, um carro vai, o outro vai mais ou menos, o outro vai meio mal. O que pode explicar isso, Jean? Esse ano, principalmente na primeira, até agora a metade, as três primeiras etapas, acho que tiveram uma sequência de nove ou dez corridas, onde eu e o Arthur trocamos primeiro e segundo lugar, e aí depois disso, começou um pouco dificultar as coisas, claro que a gente esperava, não só outras equipes, como o Oliver também, durante o ano, melhorarem, durante uma temporada, você vem com a recategoria, sempre tem, às vezes, pilotos que começam melhor, outros pilotos que vão melhorando durante a temporada, e chegam no fim do ano a disputar o título, como tem sido agora, mas realmente é difícil, difícil de explicar exatamente o que vem acontecendo, acho que Monza, por exemplo, talvez foi o nosso resultado real, foi sombreado por um problema de motor que a gente teve a semana inteira, onde a nossa performance realmente verdadeira era excelente, mas esse fim de semana a gente não achou o ritmo o fim de semana inteiro, com o carro, comigo, a equipe em geral, comparado com uma outra equipe que estava superior a gente esse fim de semana, mas muito pouco que a gente pode fazer a não ser focar no nosso trabalho e ter certeza que a gente entrega 100% todo fim de semana. É, é a tal história, a evolução das outras equipes, da KIC, da Warner Mestford, do Oliver Rasmussen, é compreensível, são equipes competentes, é um piloto também competente, pode não ter se encontrado nisso, até aí tudo bem, até aí se entende, o que eu não entendi e acho que você também não, foi essa recuada que teu carro deu, quer dizer, uma coisa, pelo que você fala, a equipe não fez grandes mudanças, procurou tudo com lente de aumento, não encontrou nada, que mistério é esse, Jean Lugo? É, eu tenho certeza que a equipe tem feito tudo o que ela pôde para entregar o melhor sempre, não só para mim, mas para as companheiras de equipe também, nos últimos dois fins de semana tem que ser verdadeiro que tiveram outras equipes superiores, no caso de Monza foi a KIC e nesse fim de semana foi a Warner Mestford, estava superior a gente, principalmente nas classificações, então, às vezes as coisas acontecem por uma razão, outras vezes é um pouco inexplicável, até para quem está lá dentro e quem está fazendo o trabalho que tem que fazer todo fim de semana, todo mundo chega no fim de semana de corrida querendo ganhar, querendo fazer pole position e no meu caso também, principalmente brigando pelo título desde o início, o objetivo é sempre ganhar as corridas e abrir vantagem no campeonato e não tem sido possível nessas últimas duas, três etapas, então, eu acho que agora o único pensamento é voltar à nossa forma no começo do ano em Imola, porque é o único jeito que a gente vai ganhar campeonato, a gente tem que voltar à performance que a gente tinha no começo do ano, brigando pelas polias em todas as classificações, brigando pelas vitórias em todas as corridas e foi isso que colocou a gente numa posição agora de estar liderando e estar ficando próximo ao título, então, não pode parar agora, vamos continuar lutando e fazendo o nosso melhor, claro, que é o que o time merece todo fim de semana. É, sem dúvida, agora eu fico imaginando o que acontece, o que passa na cabeça, você olhando tudo dentro da equipe e nessa situação, você fazendo tudo que pode, a equipe fazendo tudo que pode, disso também não tem a menor dúvida e o carro não ir e os adversários começarem a ganhar, quer dizer, largar nessa situação exige muito controle mental, não? Com certeza, com certeza, eu acho que ano passado foi um dos pontos onde eu tive que trabalhar muito nessa maturidade mental de saber que realmente é difícil realmente colocar isso na cabeça dentro da pista, que você não pode ganhar todas as corridas e muitas vezes quando você larga você tem que saber que o seu objetivo principal para aquela corrida em si talvez não seja vencer, talvez você não esteja numa posição de vencer por diversas razões, mas o importante realmente é você extrair o máximo do que você tem naquele momento. Tem algo que eu eu cresci lendo e meu pai me mostrou uma vez uma passagem que o Mika Hakkinen falou, escreveu que diz assim os dias onde você vence campeonatos muitas vezes não são os dias onde você vence corridas mas quando você não pode vencer a diferença onde você pode chegar em segundo ou terceiro faz a diferença de às vezes chegar em quarto ou quinto no fim do ano cada ponto conta então esse fim de semana por mais que a gente tenha feito tudo que a gente pôde para brigar pela vitória não foi possível mas mostramos um bom controle uma boa maturidade para não se envolver em acidentes não perder asa em contato com outros pilotos até mesmo depois de um pequeno na corrida 2 na largada caindo para a última recuperar até onde eu consegui porque às vezes chegar a uma posição na frente ou atrás pode custar o título no fim do ano é importante deixar isso na cabeça e entregar continuar entregando sem dúvida foi um fim de semana admirável com todos esses problemas você ainda se manter na frente do campeonato talvez tenha sido não vou dizer o mais agradável mas o o teu melhor desempenho pessoal em todo o ano não já nunca é fácil chegar no fim de semana e ter as dificuldades que a gente teve mas eu acho que se eu quero chegar a algum lugar nessa carreira eu preciso lidar com essas situações difíceis esse fim de semana foi uma oportunidade para lidar com uma muito difícil mas sabia que a corrida 3 por exemplo foi um dos momentos mais decisivos do ano até agora porque faria uma grande diferença eu às vezes perder as posições alargadas chegar atrás dos meus companheiros perder a liderança do campeonato ou realmente ser agressivo no começo ali e chegar no pódio na frente deles e foi o que a gente conseguiu fazer então procuro continuar o trabalho aqui esse título merece ir para o Brasil esse ano e vamos lutar vamos continuar lutando que está perto e o único jeito que a gente vai conseguir é continuar focando no nosso só no nosso e deixar o outro lado é e isso logicamente reforça a sua autoconfiança e tem um efeito contrário nos adversários quer dizer você olha para o que você fez foi um fim de semana difícil mas eu estou aqui em primeiro continua em primeiro os outros olham falam puxa foi fim de semana e o desgraçado continua em primeiro isso atua na cabeça dos caras também né Jean talvez talvez mas eu acho que claro o mental hoje em dia é muito importante no automobilismo até na nossa categoria mas se você olhar na Fórmula 1 por exemplo é é muito difícil para alguns pilotos principalmente chegando no fim do ano começam as conversas de quem vai trocar de lugar então a mental força mental é muito importante às vezes mais do que do que que você faz dentro da pista em algumas situações e eu acho que esse ano também pelas dificuldades que a gente passou fora da pista durante a temporada e antes também com toda a situação que aconteceu realmente foi importante manter a força mental boa e isso aí acho que a gente está encaminhado muito bem agora e vou dar tudo tudo que eu tenho em mim 100% uma coisa que eu gosto de dizer sempre quando as coisas não estão indo bem a força verdadeira ela vem de dentro não vem de fora você não consegue comprar força, motivação lugar então vamos continuar no nosso caminho aqui que a gente está indo muito bem é sem dúvida sem dúvida a potência o acerto tudo o que importa e o que você pode controlar é o acerto e a potência da tua mente da tua cabeça Januca parabéns por esse fim de semana claro parabéns por toda a temporada você está se mostrando realmente pronto para chegar a esse título se vai chegar ou não são circunstâncias que fogem ao controle de cada um mas parabéns mais um fim de semana e realmente você merece esse título vamos lá a gente fala depois de Imola se tiver alguma notícia extra a gente fala ainda antes de Imola mas combinado depois de Imola talvez você tenha notícias melhores para nos dar um abraço então muito obrigado pela tua participação Januca eu que agradeço muito obrigado a gente fala em breve tchau tchau tchau